Então pessoal, hoje aqui é dia de Lailão, cheguei um pouco tarde, deixa eu mostrar pra vocês que número que eu peguei aqui Olha aí cara, 1.279, quer dizer, poucas pessoas hein cara, ó, não tem muita gente, estão vendo? Agora mesmo são as 11 da manhã, todas essas linhas lá estão fechadas, e olha aqui cara, não tem nada, não tem nada de carro pessoal Bem pouca gente mesmo, usualmente, nos últimos 2, 3 anos, esse número aqui estaria 5, 6 mil, tá? E eu sempre pegava o meu número, mais ou menos por, ah cara, eu cheguei a pegar o número 3, tá? Eu cheguei a pegar o número 3, e olha aí, e olha que pouca gente hein pessoal, quer dizer, o que eu posso falar pra vocês cara? Que conclusão que vocês pegam disso daqui que vocês estão vendo? As vendas dos carros estão muito baixas, tá difícil, o pessoal tá comprando mais carro novo, tem mais incentivo pra comprar carro novo em concessionária Que comprar carro usado, tá? Olha aí cara, tem nada, nada, se vocês já viram alguns vídeos antigos meus, vocês vão ver que, nossa cara, isso aqui tava cheio de gente, cheio E carros pra caramba, todas essas portas estariam abertas aqui também, aquelas portas do final lá estariam abertas Até as 2 da tarde, vejam bem, até as 2 da tarde isso daqui era carro que não parava cara, era uma média de 3 mil carros toda quinta-feira É isso aí cara, vamos ver o que a gente encontra, vambora E olha quem que encontrei aqui pessoal, esse 2015 Alfa Romeo 4C, não sei se é esse que eu mostrei pra vocês pessoal, tô desconfiando que não No caso que eles tinham tentado abrir aqui, isso daqui estava torto, vocês lembram? Mas a cor é a mesma, esse aqui já é um 2015, cara, olha aí, com somente 6 mil milhas, tá? As portas estão fechadas pessoal, finalmente colocaram aqui o sticker dele, mas as portas estão fechadas, não tem como dirigir Passou pelas portas do leilão hoje, mas não vendeu Eu vi um desses saindo, era a cor cinza, saindo lá fora, estavam levando embora, não sei quanto o cara pagou Não tem ideia, mas olha o que temos aqui pessoal, um Tesla modelo S Deixa eu pegar a minha câmera, pegar o meu aplicativo e ver se consigo dar algumas especificações pra vocês pessoal Porque é a primeira vez que eu vejo ele aqui, vamos nessa Então pessoal, esse aqui é o Tesla modelo S 8.5D Direct Drive, eu vou saber cara, eu não sei E outra coisa também, a porta está fechada cara Ó, não tem jeito, o cara tem que tacar a chave aqui pra você poder abrir Pra você poder agarrar a maçaneta e conseguir entrar lá dentro E olha o tamanho daquela tela que vocês estão vendo lá Enorme cara Seria bacana, gostaria de entrar nesse carro Então já quis falar pra vocês ali no começo Que estou sem chaves pessoal Esse carro passou pelas portas do leilão hoje Como esse aqui também fez Vem lá E ó, vendeu Esse vendeu Esse aqui ó, sold Mas é um 2015, está com poucas milhas 13 mil e quase 700 mil milhas Que não é absolutamente nada É um carro de luxo É um carro exótico Que já está também arranhado aqui atrás E vou falar pra vocês algumas especificações pessoal E também quero deixar saber que o meu aplicativo Vendecoded É um verdadeiro lixo E não está funcionando Então eu tive que usar este outro aplicativo aqui E qualquer coisa que talvez eu me esqueci Vou deixar pra vocês na descrição do vídeo Pessoal, por favor Dá uma olhadinha lá Pra vocês verem alguma coisa Que talvez eu me esqueci de falar Porque esse aqui é o único aplicativo Que me deu alguma coisa Coloquei a milhagem dele De 13 mil e 700 Tesla, modelo S 85D É o trim É o estilo dele Tá All wheel drive Tração integral As quatro portas Lift back Que parece um tipo de De um hatchback Espero que não esteja atrapalhando aqui o O vento Lift back é assim Tá, é como se fosse um hatchback Só que não É o que vocês estão vendo aqui Automático Transmissão também Só tem uma velocidade Tá É como se fosse Transmissão CVT Só que não Tá É Eu não entendo isso aqui pessoal Mas eu vou falar pra vocês que Eu já vi um carro aqui antes Que só tem uma marcha Mas esqueci qual que era Ah, era o BMW Era um BMW I8 Se eu não me engano Como eu mostrei pra vocês Também tinha uma velocidade Mas ele É como se fosse CVT Certo Então esses carros elétricos Eles usam isso aqui Uma velocidade Isso aqui ó Está no segmento de exótico No mercado de exótico Sedã Quatro portas Cinco bancos 376 cavalos de força E vou falar pra vocês aqui Alguns features que ele tem Wi-Fi Bluetooth Tem câmera de retrocesso Reconhece sua voz Tem tomada Tem que ter né cara Esse elétrico Vai ter que ter uma tomada lá dentro E também tem um alarme Blind spot safety Blind spot safety Esse aqui tem um 360 aqui Não sei Blind spot Ah, deve ser usar Isso aqui ó Sensores Frente e atrás Sensores ali também Cara Primeira vez Que esse carro Aparece no elão Pessoal Muita gente está perguntando Já faz tempo Mostra o Tesla Mostra o Tesla Nunca pensei que ia mostrar Um Tesla pra vocês Antes pessoal Porque nunca aparece aqui Primeira vez pessoal Garantido Estampada Primeira vez Que vejo Então Deu sorte de vir aqui hoje E poder mostrar pra vocês E tenho certeza Que a gente vai começar A ver mais e mais Esses carros Por aqui Algum lugar E a gente vai dar uma voltinha A gente vai explorar junto Tá legal Mas Hoje não vai dar Porque está fechado O carro já vendeu O cara obviamente Já tirou a chave Pra que ninguém venha aqui tocar Sabe como é que é Por cada um pra vocês pessoal Preço desse carro Que a gente encontra Ele agora mesmo Já coloquei a milha Milhagem de sete mil E Não Treze mil e setecentos Ah não Tá falando aqui Estimado de milhagem Por ano Legal Não importa pra gente Mas já coloquei Mais ou menos Treze mil e setecentos Pra ver se ele encontra Carros pra gente Que Estejam Com essa milhagem Carros similares a esse É o modelo S85D Sedan Que é isso aqui É o modelo S Também é outro E competição Aqui O Focus Nem a pau O Leaf O Leaf Que que é isso E o Ford Do Smart Nem a pau Não tem comparação Agora Esse aqui Agora O que Tipos de carro Que tem agora Pra venda Em concessionária Pessoal Tem o 2016 Que eu tô vendo aqui Está com somente Está com somente 9 mil e setecentos milhas Então eles estão pedindo Por ele Setenta mil dólares Sessenta e nove Novecentos e oitenta Tem outro aqui Com dois mil e quatorze Está com vinte e duas Quase vinte e três mil milhas Estão pedindo Sessenta e seis mil dólares Tá Todos esses carros Que eles tem pra vender Agora mesmo Em concessionária É o que eu estou Mencionando pra vocês Tem um dois mil e quinze Aqui com trinta e três mil milhas Quase trinta e quatro Está vendendo por sessenta e quatro Esse aqui tem muito menos É o outro que a gente encontra Aqui em 2015 Com dezesseis mil milhas Esse aqui está o mais próximo Esse aqui está com quatorze Quase Esse aqui está com Dezesseis mil milhas Aqui Está vendendo por setenta Tem outro dois mil e quatorze Aqui com trinta e três Mil milhas Estão vendendo por sessenta e seis Isso aí cara Essas aqui são São os carros Que estão para venda Agora mesmo Deste modelo Em concessionária Dei pra vocês os preços Então O mais perto que a gente encontrou Foi um dois mil e quinze Com Lá com Quatorze Quinze Uma coisa assim E estava vendendo por setenta mil dólares Nós estamos aqui No leilão Pessoal E aqui As concessionárias Vêm para comprar os seus carros Então a pessoa que comprou Esse carro aqui Concessionária Que comprou esse carro Deve ter pagado Uma média de sessenta A sessenta e cinco mil dólares Porque realmente É um carro Caro Elétrico Não sei Muito sobre isso daqui Pessoal A pessoa que se interessa Em comprar um carro Desse aqui Tem que fazer As suas buscas Tem que fazer As suas pesquisas E tudo mais E ver se assim vale a pena E eu acho que sim Mas o que tem acontecido Recentemente Pessoal Com essa marca Foram acidentes Em que Não só O carro bate Tem que bater feio Também né Mas o carro bate E o carro Cata fogo E os ocupantes Não conseguem abrir a porta Não conseguem sair Infelizmente Morrem Queimados No acidente Tá legal pessoal Então Eu estou vendo A gente vai começar A gente vai começar A ver mais carros Assim Porque notícias Assim correm rápido Então tem muita gente Vendo esse tipo de coisa Vendo essas notícias Que estão saindo Na mídia E eu acho que a gente vai começar A ver mais carros Assim pessoal Para a gente poder dar uma volta E falar para vocês O que eu acho Tudo mais Mais uma botinha por aqui E prometo a vocês Que quanto mais Desses carros eu vejo Eu mais vou mostrar Tá legal Mas esse foi o primeiro Então Comprei com a minha palavra Com vocês pessoal Esse aqui também Foi difícil de encontrar E olha aqui cara Eu acho que esse aqui É o outro Que estava aqui Não era O que a gente viu Naquele vídeo Vou deixar o link Para vocês aqui embaixo E tinha um também Que era amarelo Se não me engano Eu vi ele escondido Lá atrás Na parte das pessoas Que trabalham aqui no leilão A gente não pode Entrar lá dentro E hoje um vendeu Saiu para lá para fora Eu vi Tipo cinza E coisa assim O que está o cara aqui O que está o cara aqui Comprou Você viu Ele já anda com a chave Com ele E beleza cara Já abre a macineta Para ele Poder entrar Quando eu estava no posto Chega gasolina Eu me lembro Que um camarada Chegou com esse daqui Falou para mim Cara A gente não precisa trocar Olha A gente não precisa trocar nada A mesma coisa que precisa trocar É pneu E olha aqui quietinho Esse é o barulho dele Cara Que legal Então chegou bem na hora Que o cara Depois que eu terminei a apresentação Maravilha Maravilha Muito bom mesmo E também encontrei um Kia Soul Desse aqui Que também era elétrico Gostei para caramba Fiz alguns vídeos com aquele carro Porque gostei Realmente é um carro bacaninha Era elétrico 100% E outra coisa Eu gostei dele também Pessoal que tinha Esfriava os bancos Cara Interessante Tinha aquecimento Tinha tudo É uma bateria enorme Que eu estava dirigindo Aquele dia Fala meus amigos Então espero que vocês Curtiram esse vídeo Obrigado por estar aqui no canal Estou vendo que tem Muita pouca gente Aqui no leilão Comprar do carro Pessoal que realmente Os incentivos Para comprar carros novos Hoje É muito melhor Que você chegar E comprar um carro usado Sabe Então As vendas de carros Está difícil Mas fazer o que Né cara É o que é Fique com Deus Com vocês Aquele braço Até mais Tchau Para 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 Tudo Encontrei mais Seis mais E só esses mesmos Tá E o outro Que eu encontrei Para vocês Era o sétimo Então tem esses seis Aqui Pera aí O que eu estou contando Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então tem sete Aqui E será que eu comecei Para vocês Está aqui também Deixa eu dar uma olhada Aqui Ah está ali Aqui ela já mostrou Para vocês Já tá Já mostrei para vocês Então só tem sete No leilão Completo Todos estão aqui Esse aqui já é o modelo SP85D Branquinho Bonito Também já vendeu Também Já está sem suas chaves Aqui Olha que aros bacana Hein cara Bem joia Gostei mais desse ar aqui Hein Do que o do lado O bonito É isso aí cara Teslas Falei para vocês Que quando encontrasse Eu ia trazer mais E foi E não deu nota Cara Foi Alguns passos de distância Nós estávamos bem Lá mais ou menos Vim para cá Encontrei essas Belezas aqui Modelo S 85D Como aquele que mostrei Para vocês lá Também isso aqui Com 2015 Com 27 mil milhas Não é nada Gostado cara O pessoal compra Esses carros aqui Quase não usam 2015 com 30 mil milhas Quase Já faltou Partido de trás do espelho Aqui E também Esse carro já foi batido Até em carro elétrico Você consegue fazer Uma lasanha Pneu original Sem dúvida 2015 Esquigel Simplesmente O S 85D Modelo S 60 Quiseram copiar Volvo aqui Desculpa o vento Se estiver atrapalhando Aí pessoal Olha os pneus Estão uma maravilha Esse aqui também Você vê bonitinho Essa cor aqui Ficou bacana Hein cara 2015 Com 20 mil milhas Já bateram aqui também Cara Que estranho Que todos esses carros Estão começando a aparecer E eu estava falando Para vocês Olha O 85D Falou para vocês Que esses carros Iam começar A aparecer aqui E não deu outra Cara Sete De uma vez Olha Deixando o capô Esse aqui aberto A gente consegue Dar uma olhada Aqui embaixo O que faz Para abrir O capô De um carro Bateria Não sei Não consigo Não vejo nada Aqui embaixo Dei para agarrar Deixando aberto O troço Mas não tem como Será que tem que Desengatar por dentro Eu vou ter que encontrar Mais carros Assim Para poder ver Não estou sentindo nada Estou sentindo Onde ele Lacrei ali Mas não tem como Abrir Mas é isso aí pessoal Espero que vocês Curtiram esse vídeo E aí E aí E aí E aí